Olá a todos, então, vamos começar a fazer a demonstração prática como simplesmente uma fonte variável em fonte lab. Para isso, vamos recorrer ao nosso ficheiro regular, que temos feito até agora. Criamos uma série de glifos, e então vou abrir um primeiro glifo. Eu fiz uma cópia deste documento, duplo clique para abrir o glifo H. Eu fiz uma cópia deste documento, mudei o nome, podem estranhar desde a versão anterior, só para garantir que estamos a trabalhar num ficheiro correto. Mas o ficheiro é basicamente o mesmo. Temos aqui o nosso H criado, com o espaçamento criado. E reparem, eu vou-vos pedir sempre atenção para olharem para a interface sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, porque agora vamos prestar atenção a alguns detalhes. Para acedermos à nossa versão variável da fonte, eu vou criar aqui, vou aqui ao menu font-info, menu file. Font-info. E eu abro-me o painel font-info, hoje de preferência. E reparem que a única coisa que fiz foi mudar o nome da fonte. Temos aqui já coisas que nos indicam que o fonte lab quer trabalhar em fontes variáveis. Portanto, a classe de peso, a classe de largura, a classe de inclinação, outras classes. Bom, nós passados ou não. Isto diz-nos basicamente as propriedades da fonte. Vou fazer build names. Isto está a lutar comigo. As dimensões mantive. Portanto, não vou trocar isto. Embora chame a atenção porque cada mestre, cada layer, cada fonte ou cada instância irá ter uma propriedade ou deverá ser afinada o font-dimensions. Como o próprio nome diz. Isto está dividido em family e em font. Portanto, eu não mudei nada disto. A única coisa que eu agora vou pedir para vocês prestarem atenção é, efetivamente, virem aqui ao menu de eixos. Porquê? Como vocês viram naquele desenho, uma fonte variável é como uma... Eu explico sempre isto porque é como se fosse uma linha de comboio. Estamos numa linha de comboio aqui no Porto a Lisboa. O eixo... Imaginem que é o eixo do peso. O peso no Porto é leve e quando chega a Lisboa é pesado, por exemplo. Portanto, isto é uma linha onde se mexe o peso. Mas há várias estações no meio da linha. Há Aveira, Há Coimbra, Há Leiria, por aqui fora. Portanto, o que nós vamos fazer é, primeiro de tudo, vamos mexer num eixo. E vamos criar o eixo aqui carregando no botão mais. E ele cria-nos... Reparem que o fonte de lab já tem uma série de eixos pré-definidos. Estes eixos ainda não são todos standard. A indústria, desde 2016, tem vindo a acrescentar eixos standard à medida que se encontra consenso. Regra JAL 5 são consensuais. Todos os outros podem ser o que se chama um custom. Então, vou criar um novo eixo. E ele cria-me uma espécie de uma linha de comboio que vocês podem aceder através, por exemplo, aqui do gráfico. Se eu carregar aqui no gráfico, vocês percebem esta ideia da linha. Portanto, o eixo vai de zero a mil. Portanto, há mil variações possíveis dentro de um fecheiro de variable font. E eu fiz uma paragem no ponto 400, que é o ponto de peso regular, normalmente. E reparem que ele, no meio, apesar disto ter mil possibilidades, ele parou-me no 100, no 200, no 300, no 400. E muito cuidado com isto. Este texto é editável. Eu recomendo-vos a deixarem assim para já. E, mais à frente, nós vamos editar este texto, porque isto corresponde às instâncias, às paragens onde a fonte vai fazer no meio da linha, no meio do eixo. Para já ficar assim, mais à frente vamos ver isto. Então, o eixo de peso, que tem um valor interno chamado WT. Nós vamos ver este código mais à frente. E tem o nome de eixo. Este sim, é um nome de eixo que vocês não podem mudar. W-D-H-T. Portanto, é um código minúsculas, de quatro letras, que vai ser possível aceder noutros softwares. Este, se vocês podem mudar, se assim quiserem, eu não recomendo. Eu vou fazer Apply, para ele aplicar à fonte, e nós vamos já ver mudanças na fonte. Fazendo OK. Olhamos para a nossa interface e, aparentemente, nada mudou. A não ser aqui o rentaviso regular. E é para aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Para aqui e para aqui. Portanto, apesar de nós termos posto um eixo, ainda não dissemos nada à fonte, onde é que ela há de parar. Então, vamos abrir outra vez o menu Fonte Info. Se eu estou mais rápido hoje, de preferência. Vou continuar a demorar um bocadinho. Peço desculpa por isto. Portanto, vamos abrir outra vez o menu Fonte Info. Estamos a olhar para os eixos. E o eixo é uma coisa importante, que é a linha de comboio. Mas, tal como os comboios, eu preciso de uma composição, preciso que a fonte se mexa e vá parar as estações. E isto é o conceito de Master Drawings. Reparem que ainda não tínhamos aqui o Master Drawing ativo. E já podemos ver aquele código WT400. Portanto, na linha de comboio peso, no eixo de peso, a paragem está na posição 400. Portanto, eu já tenho uma distância que ele viaja de norte para sul, da esquerda para a direita, de cima para baixo, não sei. Já viajou 400. Eu posso fazê-lo viajar 800, posso fazê-lo viajar 100 e ele vai se mexendo neste eixo. O que é que isto significa? Significa que se eu quiser fazer um peso black, preto, eu vou acrescentar uma nova posição. E agora sim. Vou aqui às Masters e vou carregar aqui deste lado. Não me perguntem porque é que isto não está aqui dentro, também não tem lógica para mim. Mas pronto, eu venho aqui às Masters e acrescento uma nova Master. E agora vou-vos pedir muito cuidado. Isto é o tal momento que eu disse em aula, este é o momento que eu avisei-vos. Quando vocês duplicam um Master Drawing, reparem, um Master Drawing são todos os desenhos dos glifos que estão feitos. Se uma fonte vai de Light para Bold, eu tenho que ter um glifo no Light e um glifo igual ou equivalente no Bold. Se não existir o glifo e a fonte não consegue interpelar, ele diz, ah, eu não sei para onde é que vou. Portanto, quando vocês duplicam um Master, quando criam um novo Master, convém que os Masters sejam compatíveis. E este momento, eu digo sempre que é um momento onde vocês duplicam todos os glifos existentes e alteram o desenho. Isto é a minha sugestão, a melhor sugestão. É possível fazer de outras maneiras, como é óbvio, até porque vamos corrigir muitas vezes. Mas isto é o principal momento em que peço para chamar a atenção, que é para manter os desenhos compatíveis. Vou duplicar, então, o Master. Portanto, ele copia todos os desenhos. O que está aqui, encontram o seu equivalente deste Lab. E vou-lhe chamar, por exemplo, Bold ou Black. Se for em nome standard, o fonte Lab tenta adivinhar o que nós queremos. E é perfeito, porque nós queremos que ele adivinhe não só o nome, como alguns valores já são standard e estão associados a números específicos. Neste caso, o valor de Bold, que está associado a 800, o valor de Black, a 900, por aqui fora. Reparem que eu quero que este nome, que pode ser o que eu quisesse, podia ser António, não sei, e que ser 700. A grande questão é que eu quero que ele diga que é Bold, sim senhor, é um atributo, isto é interno para o software. Quero que este valor corresponda a este valor. Às vezes, nós quando alteramos, ele nem sempre corresponde, tem a ver com o mapeamento dos masters. Portanto, vocês têm que garantir que estes números estão a bater certo. E agora eu vou fazer, então, um apply. Mas antes de fechar este painel, já devem ter visto uma mudança acontecer na interface, se prestaram atenção ao meu FontLab, já devem ter visto a mudança na interface. Mas antes de fechar este painel, eu quero que vocês voltem cara a cima e se apercebam que quando eu venho a Font Dimensions, Family Dimensions está tudo na mesma, mas os Font Dimensions já são específicos para este Master Bold. Porquê? Às vezes o overshoot ou a altura de x pode mudar. Então, convém que isto se reflita neste painel. Vou fazer apply, vou fazer ok. Só mais uma coisa, então, desculpem. Font Dimensions e nos nomes, também é específico para o Master que está atribuído. Reparem, ele automaticamente atribuiu o valor de bold, vou fazer apply, só para vocês terem a certeza que estão a fazer a mesma coisa, no regular deve haver aqui uma diferença nos nomes. Portanto, tanto nos números como nos nomes. E vou fazer ok. Portanto, agora como é que nós vamos olhar para o desenho da fonte? Eu estou a olhar para um ficheiro que é exatamente igual no regular e no bold, e vou chamar-vos a atenção que, como é que isto se manipula? Olhem sempre da esquerda para a direita e da esquerda para baixo. Eu estou a olhar para coisas como o nome, tanto aviso bold. Eu, se clicar neste ícone, ele muda-me de regular para o bold e a própria visualização do nome já fica um bocadinho mais bold. E também tenho uma nova opção aqui, que é o regular e o bold, deste lado direito. Portanto, eu alterno entre desenhos de masters, entre o regular de um lado e o bold do outro. Portanto, vocês, se quiserem fazer agora a alteração ao desenho, só têm que, novamente, manter o mesmo número de pontos compatíveis e mudar o desenho. Eu vou fazer uma alteração visual apenas. Vou pegar nestes dois pontos e vou movê-los um pouco para a direita, se o meu computador vai me deixar fazer isto hoje. Claro que convinha-me saber quantos é que estou a mexer, portanto, vou usar o teclado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou mexer 80 unidades. Vou pegar na mesma coisa deste lado e vou mexer 80 unidades neste lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acaso, 9, que assim mexo. 2 terços para dentro, 1 terço para fora. E é mais fácil decorar os valores se for assim. E agora vou mexer 30 para este lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Claro que o que afeta as horizontais e as verticais é relativamente independente. Neste caso, eu quero manter mais ou menos o esquema de proporção. Então, já que eu tenho cerca de 210, eu vou fazer mais ou menos 190 na altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já me fiz demais. 5. Ok. Eu gosto deste H. Aparece um HVolt. Reparem, não afetei os side bearings. Podia ter afetado os side bearings. neste caso não afetei, podíamos mudar para já, vamos deixar ficar na realidade na realidade não vou deixar ficar deixe-me ver como é que isto fica o modelo, ele está com se o meu software me permiti fazer isto hoje vou usar a régua tudo fica muito lento com a gravação peço desculpa ele está com 140 no interior 140 dá 70 no exterior portanto eu vou fazer aqui vou mudar a medida para 70 o meu software me permiti fazer isto hoje acho que ele vai ser o que eu mais vou dizer neste vídeo isto está mesmo muito lento 70 e vou colocar aqui 70 a vantagem é que como eu já trabalhei esta fonte com linked matrix este valor de 70 para as verticais vai se perpetuar nas restantes portanto só para relembrar eu editei o master drawing que corresponde a uma layer editei os nós dos contornos de um elemento único de um master drawing de uma layer que é o bold mas o desenho regular ainda cá está deste lado portanto quando eu clico aqui no regular hoje o desenho está portanto reparem que as métricas aumentaram e a letra ficou mais estreita quando eu carrego neste a letra fica mais gorda reparem que o master drawing está a verde isto significa que o desenho é compatível como é que eu verifico isto? ora bem eu vou fazer uma gravação vou gravar isto como versão 4 peço desculpa o computador não gosta muito eu faço a tudo ao mesmo tempo estou a gravar isto num único computador e a velocidade de gravação está a ser prejudicada temos a nossa versão variável criada como é que eu testo isto? o primeiro momento de teste disto se as layers estiverem a verde é com o próprio fontelado ora bem eu vou trocar a interface de workspace default para variable portanto venho aqui a workspaces e ligo o painel variations portanto eu vou trabalhar com o painel de variations os painéis vão fazer reset vai-me abrir aqui um painel novo isto normalmente é imediato o painel variations está aqui a sair apagado vamos tirar-me aqui da imagem o painel variations põe-me aqui um gráfico e eu posso pôr este painel em gráfico ou em sliders que me permite controlar um bocadinho melhor mas o gráfico às tantas permite perceber melhor um bocadinho aquela questão das estações eu tenho a versão 400 e a versão 800 se eu quiser ver as variações em uso basta-me carregar aqui na layer instance porque ele está a verde ele permite-me ver a interpelação em tempo real e eu faço-me ver um ponto das variações no espaço entre as duas paragens e isto permite-me ver a variação se eu quiser ver a fonte a cheio basta-me carregar na ferramenta de texto e ele faz-me o preview da fonte e como eu estou a trabalhar com a instância ele vai-me fazer o preview da fonte diria eu hoje hoje ele não me está permitindo fazer isto diria eu que ele me permite ver a variação da fonte em peso deixa-me ver se eu consigo pôr isto a trabalhar como deve ser e em preview isto permite-me ver a visualização da fonte das instâncias no seu peso ok reparem que ele está a crescer claro que ele parece que está a crescer um bocadinho para a esquerda porque eu só tenho um caráter aqui portanto os sidebarings não estão a ser visíveis pronto isto é a primeira versão de teste da fonte como é que eu tenho a certeza que isto é uma fonte variável portanto vamos exportá-la agora para uma fonte funcional portanto ele é um documento que só existe no meu fonte lab e eu vou abrir o menu de export em vez de exportar para uma fonte estática vou fazer menu export font as e pedir ao software em vez de me exportar uma open type post script que nós fizemos até agora vou pedir para ele me exportar uma variable true type não vou mexer nos perfis isto está bem se vocês quiserem podem mexer nos perfis e exportar múltiplas pacotes incluindo um UFO ao mesmo tempo eu neste caso vou fazer export desta versão e à partida vamos ver se ele se portou bem vai-me exportar uma fonte com o variável normalmente isto é um bocadinho ops o que é que se passou aqui pronto isto às vezes acontece tipicamente quando o font lab se passa isto é janela de erros que ele está a dizer a fonte não exportou não foi bom ter mostrado isto mas ao mesmo tempo também não é mal porque há vários erros que podem acontecer neste caso eu sei que a fonte é uma fonte compatível o principal erro que pode acontecer é na questão das instâncias mas eu ainda não estou a trabalhar as instâncias e eu sei que a minha fonte tem os mestres todos compatíveis neste caso eu sei que o erro foi com o Python eu vou fechar só o painel vou gravar a fonte como eu estive a mexer nas configurações do computador imagino que possa ter sido qualquer coisa que aconteceu vou desligar o font lab e vou voltar a ligar porque ele às vezes não gosta destas opções uma vez morto o font lab vou abrir-lo outra vez portanto este software não está livre de problemas infelizmente mas é um bom não foi um bom momento mas vamos tentar que este momento não se repita muito vou fazer pausa não consigo fazer pausa na gravação vamos ter que esperar mesmo um bocadinho porque o font lab abre acho que podem saltar à frente esta parte eu gostava de mostrar o font lab a abrir mas efetivamente está a demorar um pouco a acontecer bom vou parar a gravação aqui vou fazer um segundo vídeo porque isto não está a corresponder vou reiniciar o computador a fonte ficou no teste no font lab o próximo vídeo vai ser abrir a fonte no font lab exportar a fonte